O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galera do quarto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e estou super bem acompanhada da minha colega Kelly. Olá, tudo bem, professora Joyce? Boa tarde, turma do quarto ano, preparados para uma linda aula de língua portuguesa estou aqui para colaborar com a professora Joyce, sejam todos bem-vindos para essa aula os professores e professoras também, uma boa tarde e a todos os responsáveis que estão nos acompanhando. Boa aula, professora! Isso mesmo, boa aula a todos nós já. Convido vocês a participarem dessa aula que foi elaborada com base no material do Aprender Sempre aula da sequência 2, volume 3, aula 5 e logo mais teremos em sequência a aula 6 então quem estiver com o material em mão, separe aí que ele vai ser muito útil no decorrer da aula quem não estiver, realiza os registros no caderno, tudo que será muito importante depois quando você tiver o material conto com a participação de vocês aí, interagindo com seus professores de sala e os professores aqui fazendo os comentários super pertinentes para o desenvolvimento da aula, então assim em conjunto a aula ficará muito mais gostosa então vamos conhecer as habilidades? Ah, mas antes vamos dar um oi aqui para a amiga Amanda que hoje está aqui especial acompanhando a gente, tudo bom Amanda? Então vamos lá para as habilidades. Hoje vamos falar o título da aula, o lead da notícia, será que eles já ouviram falar sobre isso, professora Kelly? Ah, com certeza, a turma do quarto ano já deve saber alguma coisa sobre, mas se tem dúvidas, hoje eles vão poder esclarecer, professora Joyce. São habilidades da aula é EF04LP15A, ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. A outra habilidade desta aula é a EF35LP01, ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Mais uma habilidade, EF35LP03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto tema demonstrando compreensão global. E a outra habilidade desta aula é a EF35LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Sim, lembrando aí aos colegas professores que todas essas habilidades estão no caderno do professor, com muitas orientações de como desenvolver. Nós sabemos que nós estamos tendo que adaptar as atividades, pois foi um material elaborado para as aulas presenciais. Então, tanto vocês, colegas que estão aí, vão ter que adaptar as atividades para as aulas não presenciais, e nós também tivemos que fazer algumas adaptações, pois essa aula teria uma participação muito importante dos alunos, como qualquer outra roda de jornal, que eles trariam notícias, que eles trariam coisas do interesse deles para complementar a aula. Como não é possível essa linha tão direta, então nós fizemos modificações, mas vamos continuar aí no tema central da aula. Então, vamos aí. Olha só, o percurso dessa sequência, né? Já tivemos a aula 1 e 2, ler e estudar uma notícia, aulas 3 e 4, de olho em mais uma notícia. Então, trabalhamos a estrutura do olho, do subtítulo das notícias, e hoje a aula 5 e 6 será mais uma parte da estrutura da notícia, o LIDE. Então, vamos prosseguir para ver o que vamos aprender na aula de hoje. Olha só, nesta aula você voltará a analisar as notícias lidas nesta sequência didática, para aprender mais sobre uma parte importante deste tipo de texto, aquela que apresenta as informações principais, o LIDE. Então, aqui já falou um pouquinho do que seria o LIDE, né, professora Kelly? Sim, com certeza, já trouxe várias informações ali para quem acompanhou a sua leitura, e com certeza, conforme a gente for lendo, eles vão perceber o que acabou de ser lido por você ali. Sim, então aqui nessa parte já antecipa um pouquinho que o LIDE é uma parte que traz um pouquinho mais de informações. Então, nós vimos que o título tem tudo a ver com a notícia que será apresentado, o olho da notícia, que nada mais é que um subtítulo, ele acrescenta um pouquinho mais de informação, então dá mais vontade de você continuar lendo, e aí vem essa parte aí do LIDE. Então, conforme no decorrer da aula, nós vamos saber ainda o que seria esse LIDE da notícia. Então, vamos retomar, professora, duas notícias lidas nesta sequência didática, leia o primeiro parágrafo e preencha o quadro. Então, nós vamos retomar uma notícia que nós apresentamos, realizamos a leitura dela na íntegra, fizemos compreensão, os professores colaboraram aí com as antecipações dos alunos, e nós fizemos a conferência, tudo. Então, hoje nós vamos ler apenas um trecho. Então, já está aí o título, já está o olho e já está o primeiro parágrafo. Então, vamos reler aí para refrescar a memória dos alunos aí, ou então quem, por um acaso, perdeu. Essa é uma notícia que está na sequência do Aprender Sempre para eles, entendeu? Então, pode acompanhar. Então, vamos à leitura. Livraria ou usar drones para distribuir livros infantis durante a quarentena na Virgínia? A iniciativa proporciona a primeira distribuição de livros por drones de que se tem registros. Mais de 2 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, o que obrigou o país a fechar milhares de estabelecimentos comerciais, museus, escolas e universidades. Se a pandemia não tem data para acabar, o que fazer com as crianças que estão em casa, longe das escolas e dos livros? Foi pensando nisso que a bibliotecária Kelly Pasek, que vive em Montgomery County, na Virgínia, lançou uma iniciativa incrível. Por meio de drones, ela vem distribuindo livros gratuitamente para que os jovens e crianças possam continuar aprendendo durante a pandemia. Então, essa foi uma notícia, professora Kelly, trabalhada na segunda-feira. Nós realizamos a leitura dela na íntegra. Nós vimos aí que essa bibliotecária foi buscar parceria e conseguiu a parceria de uma empresa que já realizava esse tipo de entrega, mas com outros produtos, com refeições, com produtos domésticos e foi super bem sucedida essa entrega de livros por meio de drones. Então, ela levou para essa cidade aí, né, lá na Virgínia, nos Estados Unidos, os livros para poder chegar ao alcance dos estudantes. Muito interessante, né, professora? Com certeza. É uma notícia muito bacana, né, nessa época que a gente está vivendo de pandemia. Sempre surgem aí coisas muito interessantes, as pessoas tendo iniciativas sempre para ajudar. Principalmente falando de alunos e de crianças que estão fora da escola, nada melhor que chegar livros até eles. Isso. Então, nesse primeiro trecho aí que nós lemos, os alunos já estão acostumados a trabalhar o gênero notícia, compreensão de texto, compreensão da notícia, situação comunicativa. Então, será que esse primeiro parágrafo já nos traz aquela ideia da situação comunicativa? Quem lembra aí o que é situação comunicativa, hein, de um texto? Será que os alunos têm isso na ponta da língua? Coloca aí para mim, professores. Olha aí, os professores colocando o nome das escolas, né, professora? Que legal. Boa participação. Estão trazendo também os nomes dos alunos que estão participando. Sempre assim, a gente fica sempre muito feliz quando chega mais gente para a nossa aula. Sim, isso mesmo. Então, lembrando da situação comunicativa, coloquem aí para os professores mais informações para vocês participarem, mas a situação comunicativa de um texto nada mais é aquele planejamento prévio que o autor faz, pensando em qual público ele quer atingir. Então, no caso, ele escreve para quem, aí ele tem que relatar onde aconteceu o fato que ele está reportando, ou quando aconteceu, deixar claro o ocorrido e tudo isso numa notícia ainda é muito mais importante, porque você quer ficar informado e saber todos esses pontos. Então, será que nessa primeira notícia, só nesse primeiro parágrafo, ficou claro essa situação comunicativa do quando aconteceu, onde, por quê, quem são as pessoas envolvidas? Então, esse primeiro parágrafo eu acho que é muito importante para saber essas informações, né, professora? Muitas contribuições e a gente já pode ter ali um pouco do que vai acontecer em toda a notícia, aí nesse primeiro parágrafo, trazendo onde aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu. Então, é muito importante que a gente se atente, porque é como se fosse um parágrafo ali convidando a gente a querer ler o restante da notícia. Então, vamos, eu vou fazer umas marcações aqui, professora, professora Bruna já colocou aí, ó, que aconteceu nos Estados Unidos, então isso, desde o título já fica claro, né, porque muitas pessoas não sabiam onde fica a Virgínia, depois ficou claro que a Virgínia fica nos Estados Unidos. Então, aqui, ó, nessa cidade, Montegomere, na Virgínia. Quem fez, né, foi essa bibliotecária, quem, é, aconteceu o fato ocorrido com quem, quem é o principal envolvido? A bibliotecária Kelly Pacek e foi devido ao quê? Devido ao coronavírus, olha só, e ficou claro aqui, ó, os Estados, nos Estados Unidos, e aí foi a entrega de livros, né, deixa eu ver onde está, por meio de drones, distribuindo livros, olha só, gratuitamente, então, onde, quem, como, porquê, foi tudo respondido nesse primeiro parágrafo, né? Então, esse primeiro parágrafo já vimos que é importante, né, professora? É importantíssimo quando a gente fala do gênero notícia. Sim, então, vamos continuar aí a leitura. Pode passar, professora? Posso? Essa foi uma notícia lida na segunda-feira. Ontem trouxemos essa notícia aí. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Ontem até levantamos o debate, porque tinha alguns alunos que sabiam do que se tratava, mas não conheciam esse termo, sabia, professora? É, olha que bom. Isso mesmo, esclarecemos, foi muito legal. Então, olha só, vem o olho da notícia. Qual seria o olho, professora? Vou ler, então, para eles, ó. Após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. Hum! Perfeito? E aí vem o primeiro parágrafo da notícia para esclarecer mais pontos. Exatamente, a gente acabou de ler o olho, né, que é o subtítulo, agora eu vou ler o primeiro parágrafo da notícia. O jovem Adriel Oliveira, de 12 anos, morador de Salvador e apaixonado por literatura, já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Seu pequeno canal de comunicação na rede social é utilizado para falar dos livros que lê, fazendo resenhas literárias. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade Adriel tomou conta da rede social. Então, esse também foi só o primeiro parágrafo, essa notícia nós realizamos a leitura ontem, fizemos a compreensão e, olha só, já estou de olho no chat, a professora Célia fez um comentário super pertinente que já é uma dica de ouro aí dos professores, hein? Sim, com certeza. Então, acho que desse primeiro trecho e agora do segundo, já ficou claro aí o que a professora Célia colocou, hein? O primeiro parágrafo dá um relato completo da notícia. Sim. Se ele relata a situação comunicativa, então ele já traz vários indícios que serão aprofundados no decorrer da leitura. Perfeito. Vamos ver se esse trecho também trouxe as situações comunicativas que a gente levantou no outro? Com certeza. Olha só. Então, quem é o principal envolvido, professora? Pode grifar, professora. O principal envolvido é o Adriel, né? Isso. O jovem Adriel. Esse jovem de 12 anos que ele tem um canal que ele faz, aí nessa parte não está escrito, mas ontem mesmo a gente tratou disso, ele tem um canal, professora, que ele gosta muito de ler, aí ele faz resenhas sobre os livros que ele lê, e aí o pessoal pegou e fez ataques com eles, né? E várias pessoas, vários famosos tomaram partido dele. Sim. E foi por conta de tudo isso que ele ganhou 800 mil seguidores e ficou, ganhou mais visibilidade, né? Com certeza. E a mãe dele ajudou bastante ele nesse processo de superar essa fase difícil, né? Porque é muito complicado. Correto. Então, ele que é o principal envolvido. Mas onde que aconteceu tudo isso, professora? Onde aconteceu? Ah, professora, vamos ver se nós encontramos aqui, onde está, né? A gente não tem essa informação, pelo menos aqui, nesse primeiro parágrafo, porque a gente já sabe, você leu a notícia completa, e a gente sabe que foi lá na cidade de Salvador, certo? Isso, a professora Kate colocando aí, os alunos ligadíssimos, essa atividade, pessoal, página 27 aí do Aprender Sempre, Então, nesse momento não trouxe essa informação, então nesse momento não trouxe essa informação. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Ficou claro aí? Ficou claro aí? Aqui está colocando, ó, morador de Salvador. Ajudou ali. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele sofreu um ataque, né? Olha só. Isso mesmo. E ganhou mais de mil, oitocentos mil seguidores. Olha só, tudo bem exposto, bem objetivo logo no primeiro parágrafo. Então já vem as informações, quem, como, onde, por quê. Então já deu para, mesmo com um parágrafo só, esclarecer todos esses pontos, para você sentir mais vontade de continuar lendo, né? Que aqui a gente fez um resuminho para você, professora que não estava na aula de ontem, e os estudantes, eu tenho certeza que estava todo mundo presente. Com certeza. Mas é sempre bom retomar, refrescar a memória, né? Para eles lembrarem, ó, as professoras contribuindo aí também, com os resumos delas. Legal. E teve a campanha de apoio. E importante que a gente conseguiu destacar aí na leitura desses dois primeiros parágrafos, tanto da primeira quanto da segunda notícia, informações que são relevantes e vai ao encontro daquilo que a professora Célia trouxe. É um relato do que vai acontecer na notícia. E eu acho que ficou bem claro aí para todos os estudantes. Isso mesmo. Agora, lembra que a gente leu um enunciado que esses trechos, a leitura desses trechos, seria importante para a gente preencher um quadro? Vamos ver esse quadro? Agora, esse quadro está aí no material de vocês, pessoal. Olha só, fique sabendo, notícia tem lide. Então, vamos preencher o quadro. Aí, na primeira linha do quadro, está o título das duas notícias dos trechos lidos. E aí, vem as perguntas, os questionamentos. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Onde aconteceu? E tem mais umas perguntinhas no próximo slide. Então, vamos aí por partes. Vamos aí na primeira notícia. Da livraria usa drones para distribuir livros infantis durante a quarentena na Virgínia. Você lembra, professora, o que aconteceu? Acho que no título já traz o que aconteceu, né? Aconteceu a questão da distribuição dos livros por meio dos drones lá, né? Sim. Então, bem... Vocês lembram disso? Com certeza. Bem fácil, né? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Olha só, foi lançada uma iniciativa de distribuição gratuita de livros por meio de drones. Essa foi fácil porque o próprio título respondia, né? Já ajudava. E a Lidy que a gente leu também, o Lidy que a gente leu ajudou bastante porque já traz lá todas as informações que você já leu toda a notícia, mas serviu para refrescar ali a memória de muitos para a gente poder responder. Isso mesmo. Então, vamos ver se o outro título também já responde essa pergunta. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Então, o que aconteceu? Ah, ele ganhou muitos fãs, né? Muitos seguidores após ter sido ali alvo de ataques racistas. Certo, professora? Vamos ver? Vamos ver? Se essa antecipação se confirma? Vamos lá, ó. Olha só, um morador de Salvador, que é o garoto, né? Já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Então, se confirmou sim. Então, a gente pode fazer antecipações por meio de cada parte da estrutura do texto. O título, o subtítulo e agora conhecemos mais uma parte que seria o Lidy. O Lidy. Então, vamos ver se essas três partes a gente consegue responder as próximas questões. Então, com quem aconteceu? Com quem aconteceu? A primeira notícia aí da livraria aconteceu com quem, professora? E agora, com quem aconteceu? Vamos lá, todo mundo participando. Com quem aconteceu? Ah, ajudou jovens e crianças por meio de uma iniciativa de uma bibliotecária. Isso. Certo? Olha, só colocaram no chat. Vamos lá, professora, ver? Vamos. Com quem aconteceu? Com jovens e crianças por meio da iniciativa da bibliotecária Kate Pasek. Isso mesmo. Então, só lendo o Lidy a gente já consegue responder. E agora, dessa notícia do garoto aí apaixonado por livros, com quem aconteceu? Já diz o que foi com o garoto, fica bem claro, né? Exatamente. A professora Joyce já até antecipou ali, mas com certeza, né? A gente já sabe que é com o Adriel. Sim, o nome dele já aparece no primeiro parágrafo, isso mesmo. Isso, com o garoto Adriel Oliveira, isso mesmo. E onde será que aconteceu cada uma dessas notícias, hein? Olha, uma já fica bem claro que foi na Virgínia, porque o título já traz essa informação. Sim. E aí, quem não sabe onde é a Virgínia, tudo por meio da leitura do restante do texto, a gente consegue ficar sabendo que é a Virgínia nos Estados Unidos. A professora Brígida até colocou aí a cidade, né? Com esse nome complicadíssimo. E aí, então, vamos ver se se confirma, professora? Olha lá. Isso, em Montgomery County, na Virgínia, Estados Unidos. E o segundo trecho, acontece aonde? Também aparece a cidade, essa notícia é no Brasil, hein? Esse é no Brasil e eu que deixei ali passar, mas acontece em Salvador. Isso, bem fácil também, hein? Olha lá, professora Joyce, todo mundo acompanhando e todo mundo participando. E notícia é algo que eles gostam bastante, certo? E aí, a gente está dando várias dicas de como a gente pode ler, porque a estrutura desse gênero já ajuda a gente a antecipar algumas coisas e aí, cada vez mais, a gente quer saber mais da notícia, certo? Ó, o aluno Kaique participando aí, a professora Maria de Fátima falando pra gente mandar um beijão pra ele, a Heloísa da professora Edna, que legal receber esse carinho, né, professora? Isso mesmo. Então, olha só, como foi fácil de preencher esse quadro, ainda tem algumas perguntinhas pra concluir, mas só que fica bem claro, né, que todas as partes da estrutura de um gênero, no caso, notícia do texto, né, são essenciais para a compreensão global do texto. Então, você tem que ler, essas, quando a gente pega e fala pra vocês fazerem os procedimentos de leitura, grifar as principais partes, circular palavras que vocês desconhecem, que vocês não conseguiram inferir o significado, buscar o significado, então, no dicionário, um sinônimo que vocês conheçam, tudo isso faz parte da compreensão, são procedimentos de leitura importantíssimos para a compreensão desse texto. Então, são todas dicas que nós estamos dando, dia após dia, para vocês realizarem uma leitura cada vez mais compreensiva, né, professora? Sim, a professora Sandra está dizendo que ela também tem uma boa notícia para nos dar, que todos os alunos do Quarto C estão participando conosco, e a gente fica sempre muito feliz, isso é uma boa notícia. Com certeza, eu fico muito feliz. Então, vamos para as próximas perguntas. Vamos? Olha só, quando aconteceu essa distribuição de livros pela livraria, fala? Fala. Fala, fala sim. Será que eles lembram? Está até no título, professora. É, fala lá, ó. Foi durante a quarentena, a polícia, a pandemia. Isso mesmo. E a notícia do garoto de 12 anos que aconteceu isso, eles deixam claro no texto? Eu acho que esse não, professora Joyce. Eu também não lembro, hein? Não está lá explícito, pelo menos nessa parte que a gente leu no lead, né? Não fica lá claro. Vamos ver se na tabela consta? Vamos lá. Não consta essa informação no lead dessa notícia, e no decorrer do texto também não. Não ficou claro aí quando aconteceu. E como aconteceu essa distribuição, hein, professora? Como aconteceu? Ah, foi lá por meio dos drones. A Kelly lá começou a bibliotecária a se movimentar para poder entregar tudo lá. Então, aconteceu de uma forma bem bacana e uma ótima iniciativa, né? Isso mesmo. Vamos lá. Por meio dos drones. Olha lá. A bibliotecária enviou livros por meio de drones. Então, é isso mesmo. E o que... Como aconteceu a notícia do garoto de 12 anos, hein? Como aconteceu? E agora? Será que eles lembram? Mais complicadinho essa daí, né? Mais complicadinho para eles encontrarem lá. Porque houve ali a questão do ataque racista, e aí ele foi tendo seguidores, apoiadores, né? Isso. Vamos lá ver? Vamos ver. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, foi instaurada uma campanha de apoio e solidariedade ao jovem Adriel. A campanha rendeu ao garoto mais de 800 mil seguidores. Então, essa daí você já tem que ler mais, compreender mais, porque não está tão explícita, né, professora? Exatamente. E por que aconteceu essa distribuição de livros usando drones, hein, professora? Ah, por conta do afastamento das escolas. Ah, e as crianças ficarem fora da escola, né, nesse momento? Vamos confirmar? Para atender crianças que estão longe das escolas e dos livros e precisam continuar aprendendo. Então, esse é o principal motivo mesmo, que foi tudo por conta da pandemia, né? Sim. E a notícia do garoto de 12 anos, por que aconteceu? Foi por um fato bem chatinho, né, professora? Foi por conta desse ataque que aconteceu e terminou, né? Olha só. Foi alvo desse ataque. O garoto foi alvo de ataques racistas. E a aula voou, né, professora? Sim. Olha só, hoje descobrimos mais uma característica do gênero notícia, o lead, uma parte importante desse tipo de texto, que apresenta as informações principais logo no primeiro parágrafo. fica aí o formulário de avaliação dessa aula, sempre, sempre preparada e apresentada com muito carinho para todos vocês. Logo, logo voltamos, né, professora Kelly? Daqui a pouco, para o nosso segundo momento. Sim. Até daqui a pouco. Beijão, quarto ano. Beijão, tchau. 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 Obrigado.